Fala família, meu nome é Pedro Martins e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso vai me ajudar muito. Já deixa o like aí também, compartilha e ativa as notificações pro YouTube avisar que eu tô postando vídeo novo, vai, dá essa força aí, essa moral. E seguinte, hoje eu vou inaugurar um quadro novo aqui no canal, um quadro que eu vou contar as minhas experiências de viagem, mas não só aquelas experiências boas. É aquelas experiências que dão história pra contar, que dão histórias pra contar, mas aquelas histórias furadas, sabe? Na hora é um pouco ruim, mas depois é muito engraçado e eu vou compartilhar com vocês. Esse quadro não tem nome ainda, então se você tem um nome bom pra esse quadro, deixa aqui no comentário, se sua ideia for boa, vou aderir, ok? Eu encontrei com muitos amigos esses dias aqui, que eu acabei de voltar em Botucatu e Ribeirão Preto. E aí todo mundo, meu, eu tô vendo um vlog, mas você devia contar as histórias que você sempre conta e tal. Então eu decidi contar essas histórias pra vocês, compartilhar com vocês. E seguinte, hoje eu vou contar a história de Amsterdã. Eu estava fazendo uma eurotrip com o Raoni, meu brother. A gente foi fazer uma eurotrip e a primeira parada foi em Amsterdã. E o que aconteceu em Amsterdã? Eu comi aquele cupcake maravilhoso, sabe? Qual que é? Ah, sim, aquele cupcake com... uma palavra que começa com um cogo e termina com melo, sabe? Então, essa palavra aí. E vou contar pra vocês essa trip hoje. A gente tinha acabado de chegar em Amsterdã. Amsterdã foi a primeira parada nossa. Então a gente saiu de São Paulo cansadaço, dormindo na casa de uma amiga do Raoni. A casa cheia de gatos. Os gatos dormiam na minha cabeça e dormiam por cima de mim. Os três, quatro gatos dormiam na sala. Já não descansei tão bem. Acordamos, saímos de lá, fomos pegar o avião. Aí, mas não sei quantas horas de avião. Doze, quatorze horas, mais duas horas de escala, depois mais três horas até chegar em Amsterdã. Chegamos em Amsterdã muito, mas muito, mas muito cansado. Detalhe, nem eu, nem o Raoni sabia falar inglês direito. Eu não sabia falar nada, pra falar a verdade. O Raoni que falava um pouquinho mais. Então ele que resolvia essas coisas. E a gente foi lá pra ficar na casa de um brother meu, do Saulo e da Maria. Aí o que aconteceu? Se liga. Chegamos cansadaço e Amsterdã foi uma cidade projetada pra te enganar. Porque ela é muito confusa. Você vai pra um lado, você dá volta, volta, volta e você chega no mesmo lugar. E a rua tem um nome que o número não tem e tem número numa rua que não tem nome, que é outro... confuso. Muito confuso. Aí chegamos lá, amor, cansado. Depois de duas, três horas achamos a casa do Saulo e da Marília. Beleza, chegamos lá sentando e tal. Aí o Saulo, meu, não vamos ficar aqui não, não vamos ficar sentado aqui não. Olha o sol que tá, vamos aproveitar. Não é todo dia que faz sol aqui em Amsterdã, não. Pegamos e fomos dar um rolê. E aí começamos a dar uma volta, dar uma volta, conhecemos alguns lugares, museu, tudo mais. E aí foi escurecendo. Aí o Raoni virou e falou assim, ô, vamos entrar num coffee shop? Aí eu, hum, acho melhor deixar pra amanhã, né? A gente tá meio cansado. Vamos tomar uma cervejinha só e amanhã a gente vai. E aí, não, vai, vamos entrar, vamos entrar. E aí pilhou o Saulo e a Marília e eles falaram, então vamos, 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 todo mundo foi e entramos lá. E aí, chegou lá, a gente foi comprar o brownie, mas era pra comprar o brownie de Maria Joana, sabe? E aí o Raoni pediu errado. Ele pediu o cupcake de cogo tararau melo, entendeu? E eu vou falar pra vocês, comendo aquilo, durante duas horas, foi o rolê mais maravilhoso que eu fiz na vida, saindo de lá, andando assim, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, depois de duas horas, a brisa começou a bater muito forte, mas muito forte mesmo. E agora eu vou até ter que demonstrar o que aconteceu, porque foi muito louco. A gente entrou dentro de uma loja, assim, de doces, assim, e aí eu falei assim, meu, vamos comer alguma coisa aqui, porque eu tô com muita fome, tava com fome, tô com muita fome, precisamos comer alguma coisa, tal. Aí eu fui pedir um doce pra moça. Aí primeiro, na hora que eu fui pedir o doce pra moça, não, eu vou ter que mostrar isso pra moça. Aí na hora que eu fui pedir o doce pra moça, assim, eu já tava tão louco, tão louco que eu cheguei e fui tirar o dinheiro do bolso, assim, ó. Só que meu bolso tava com zíper, então quase que eu não consegui abrir. Aí eu fui abrindo meio que assim, ó, tá. Aí eu peguei o dinheiro aqui, ó, aí eu já dei na mão do Saulo, assim, o Saulo pagou, ele devolveu, colocou aqui, eu fechei. E aí eu tava muito doido. E aí eu peguei e já comi o doce na hora. Mas do que eu comi o doce, meu Deus do céu, parecia que eu tinha comido, tipo, cinco quilos de concreto, sei lá. Porque do nada eu comia assim e eu me senti pesadão. Eu falei, nossa, tô pesadão. Eu acho que eu tô na lua. E eu comecei a andar assim, ó. E a galera, mano, o que você tá fazendo? Eu falei, mano, comi concreto. As caras falaram que comeu concreto, mano. Quando você comeu um doce? Ô, você tá muito louco. Vamos pra casa. Aí eu falei, ah, beleza. Vamos pra casa. Aí, gente, andando pra estação, início eu já comecei a ter alucinação. Já comecei a ouvir a galera me chamar. Pedro. Aí eu olhava e falava assim, caramba, quem que tá me chamando? Pedro. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí já comecei a ter alucinação. Aí a gente chegou pra pegar o trem e aí eu tava lá na estação, assim, de boa, pá. E aí, de repente, eu peguei e, bluf, deu uma cambalhota. Só do que eu dei essa cambalhota, eu me vi fazendo essa cambalhota e eu vi o de fora fazendo a cambalhota e eu senti eu fazendo a cambalhota. E depois eu tava, pum, parece que os três pedros voltaram em mim de novo. Aí foi nesse momento que eu falei, tô louco. Aí a gente entrou no metrô lá no trem, aí eu falei pro Saulo e pra Maria, eu falei, ó, fica de olho em mim. Fica de olho em mim que eu tô louco, tô muito louco, fica de olho em mim. E aí eles, não, fica tranquilo, relaxa e tal. Aí pra ajudar o que acontece, tava lotada, lotada na Dan Square. Entra um no meio, um na ponta e a nariz e o Saulo lá no final. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Aí eu ficava olhando assim, ó. De olho aqui, ó, de olho em mim. Fica de olho em mim aqui, ó. E aí eles, beleza, fica tranquilo. Eu falei, não é possível, ninguém tá louco, cara, só eu tô louco. Aí o trem começou a esvaziar, começou a esvaziar. Daqui a pouco vem o Raul Nica, a mochilinha dele, trombando. Só que o problema é que ele não tava trombando em pessoas e nem no trem. Ele tava trombando em nada. E ele fazia assim, ó, e trombava nas coisas assim e ele não tava trombando em nada. Aí eu olhei e falei, ele tá louco também. Não tô louco sozinho. Aí chegou perto de mim assim e falou assim, meu, o que é que aqueles caras dando risada lá em cima? Eu olhei assim, tinha um monte de caras dando risada assim, tudo de terno e gravata. Aí na hora eu falei, mano, isso daqui é uma pegadinha. Isso daqui é uma pegadinha que o governo irlandês faz pra gente aqui em um programa de televisão, alguma coisa, pra zoar os turistas, certeza. Vamos lá falar com eles. Aí na hora que a gente olhou de novo, não tinha mais ninguém lá. Eu falei, nossa, tô doido. Aí daqui a pouco o Raul Nica, aí eu falei, o que aconteceu, Raul Nica? Tomei um chute daquela mulher lá. A mulher que tava tipo uns 10 metros de distância dele assim, ó. Eu falei, ah, você tomou um chute só se ela for me dar o sim. Aí ele tava com uma calça lá, que eles sempre olhavam com essa calça. Ele falou assim, não, vou levantar pra você ver, ó. Aí ele levantou assim, ó, tá vendo? Tá roxo. E não tinha nada. Aí eu falei, beleza. Só que aí eu comecei a entrar numa nóia que eu tava, tipo, que eu era um agente secreto. Tipo o Jason Bourne, sabe? E eu achei que eu era um agente secreto. Então o que aconteceu? Eu comecei a falar assim, meu, tem alguma coisa acontecendo aqui. Os caras da CIA, do FBI, da SWAT estão atrás de mim. Aí eu peguei e fui descer da van, assim, do trem, né? Aí já desci meio que assim, ó. Aí pra cruzar pra casa do Saldo da Marília, a gente tinha que passar por baixo de uma... Como se fosse uma pontezinha. E eu já fui encostado, assim, na parede, ó. Falei assim, vamos, vamos, vamos que tá limpo. Já peguei e fui. E aí eu tava muito louco, muito louco. Eu sei que eu lembrava que vinha, tipo, um cara... Vinha um cara de bicicleta uma vez, assim, ó. Eu entrei atrás do arbusto e falei assim, ó, qualquer coisa vocês não me conhecem. Meu nome é Marco Antônio e eu faço engenharia na França. E vocês não me conhecem, entendeu? Tô disfarçado. E aí eu fiquei muito louco, muito louco. Até que a gente chegou no... Chegamos na casa do Saldo da Marília. Aí eu cheguei e falei assim, beleza, tá tranquilo. Agora vai ficar tudo bem, tô num lugar seguro aqui e tal. Tranquilo. Aí de repente, o telefone do Raul me toca. Aí ele, ô, alô, ô, não, não, obrigado, eu tô aqui. Não, eu tô em Amsterdã, na Holanda, não quero o cartão dessa loja. Sabe aquela loja que sempre liga te oferecendo o cartão de crédito? Sim, uma loja brasileira. Eu não vou falar o nome aqui, mas uma loja brasileira. Que você entra na loja e... Quer fazer o cartão? Você quer fazer o cartão? Mas aqui tem pontos de vantagem, não sei o que. Eu falei, não, não quero, obrigado. E eles ligaram o telefone do Raul me, ele tava em Amsterdã. Aí na hora eu falei assim, não, mano. Isso daí é mentira. Esse cara, ele tá passando a localização aqui, agora eu tô ferrado. Aí eu peguei e falei assim, gente, quer saber o seguinte? Eu preciso ligar pra minha irmã. Aí os caras, não, não vai ligar pra sua irmã aqui, não sei o que, não sei o que. Porque eu queria avisar alguém. Se acontecesse alguma coisa comigo. Aí eles pegaram e começaram a falar assim, ó. Não, pega aqui, ó. Toma esse copo d'água aqui pra você melhorar. Aí eu falava assim, ah, é pra tomar um copo d'água? Então não vou tomar. Ah, então não toma. Ah, então eu vou tomar. Aí eu comecei a ficar contrariado com tudo, contrariado com tudo. Até que eles chegaram e falaram assim, não, tudo bem, vai lá tomar um banho e tal. Aí eu falei, ah, tomar um banho. Na hora que eu entrar pra tomar banho, a Suat vai descer do prédio assim com corda, quebrar o vidro, entrar e me pegar. Aí eu falei assim, mano, é sério que eu tô pensando nisso? Falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a ouvir eles cochichando assim, mas eles não estavam cochichando. Aí eu fiquei muito encanado. O que eu peguei e fiz? Peguei, coloquei o colchão lá encostado na parede e deitei. E acabei dormindo. Só que essa brisa inteira durou tipo coisa de 10 horas, 14 horas, sei lá. Eu sei que no dia seguinte eu acordei, tinha uma sombra de suor no sofá e eu tinha suado tanto, eu tinha suado tanto. Eu juro, eu pegava a minha calça assim, eu tava com calça, eu espremia ela assim, pingava a minha camiseta, pingava, pingava. E aí ainda no dia seguinte eu tava com sintomas meio que de loucura assim. Aí eu lembrei de uma coisa que minha mãe falou pra mim antes de eu sair daqui. Ela falou assim, ó, você vai pra lá pra esses lugares aí que eles usam droga, não vai comer cogumelos, essas coisas que eu conheço gente que não voltou, hein? Aí pronto. Aí eu fiquei enoiado no dia seguinte também, meio assim e tal. E aí foi voltando ao normal, foi voltando ao normal. Até a próxima história que eu vou contar pra vocês na semana que vem. Falou? É isso, galera. Por hoje, valeu! Fui! Fui!